Olá! A leitura de hoje chega um pouco atrasada, depois do almoço de Natal, mas eu vou ler um dos meus livros favoritos, que é Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado. Eu vou ler dois pequenos trechos e depois eu vou fazer alguns comentários. O primeiro trecho é o trecho em que o árabe Nassif conhece Gabriela pela primeira vez. Meu Deus! Onde encontrar cozinheira? Não podia ficar pagando fortunas às irmãs dos reis. E logo em dias de movimento, hoje assassinatos, amanhã enterros. E, ainda pior, ter que almoçar e jantar no Hotel Coelho, aquela porcaria de comida sem gosto. O jeito era encomendar em Aracaju pagar passagem. Parou ante uma velha, mas tão velha que certamente apenas teria tempo de morrer ao chegar em casa. Dobrava-se num bastão, como conseguir atravessar tanto caminho até Ilhéus. Chegava a dar aflição, tão velha e ressequida, um resto de gente. Tanta desgraça no mundo. Foi quando surgiu outra mulher, vestida de trapos miseráveis, coberta de tamanha sujeira, que era impossível ver-lhe as feições e dar-lhe idade. Os cabelos desgranhados, imundos de pó, os pés descalços. Trazia uma cuia com água, entregou nas mãos trêmulas da velha que sorveu ansiosa. Deus lhe pague. Não tem de que, avó. Era uma voz de jovem. Talvez a voz a cantar modas quando Nassib chegara. O coronel Melk e seus homens desapareciam por destraz dos vagões da estrada de ferro. O tocador de harmônica parava um instante. Acenava a Deus. A mulher levantou o braço, sacudiu a mão, voltou-se novamente para a anciã, recebeu a cuia vazia. Ia retirar-se. Nassib perguntou-lhe ainda, na admiração da velha alquebrada, É sua avó? Não, moço. Parou e sorria. E só então Nassib constatou tratar-se realmente de uma jovem, porque os olhos brilhavam enquanto ela ria. A gente encontrou ela no caminho, há uns quatro dias de viagem. A gente quem? A colá apontou um grupo com o dedo e novamente ri um riso claro, cristalino e inesperado. A gente saiu junto do mesmo lugar. A seca matou tudo que era bicho vivente, secou tudo que era água. Árvore virou graveto seco. No caminho, a gente encontrou outros, tudo fugindo. Você é parente deles? Não, moço. Sou só no mundo. Meu tio vinha comigo, entregou a alma antes de chegar a Jeremaobo, a tal de Tísica. E riu como se fosse coisa para rir. Não era você que estava cantando há pouquinho? Era sim, senhor. Tinha um moço tocador, foi contratado para a roça. Diz que vai enricar aqui. A gente canta, esquece os maus pedaços. A mão segurava a cuia, encostada na anca. Nassib a examinava sob a sujeira. Parecia forte e disposta. O que é que você sabe fazer? De tudo um pouco, seu moço. Lavar roupa? E quem não sabe? Espantava-se. Basta ter água e sabão. E cozinhar? Já fui cozinheira até de casa rica. E novamente riu como se recordasse algo divertido. Talvez porque ela risse, Nassib concluiu que não servia. Essa gente vinda do sertão, esfomeada, era capaz de qualquer mentira para conseguir trabalho. O que podia ela saber de cozinha? Assar jabá? E cozinhar feijão? Nada mais. Ele precisava de mulher idosa, séria, limpa e trabalhadora, assim como a velha Filomena. E boa cozinheira, entendendo de temperos, de pontos de doces. A moça continuava parada, esperando afitá-lo no rosto. Nassib sacudiu a mão, sem achar o que dizer. Bem, até outra. Boa sorte. Virou as costas, ia saindo, ouviu a voz atrás dele, arrastada e quente. Que moço bonito! Parou. Não se lembrava de ninguém achá-lo bonito, à exceção da velha Zoraia, sua mãe, nos dias de infância. Foi quase um choque. Espere! Voltou a examiná-la. Era forte. Por que não experimentá-la? Sabe mesmo cozinhar? O moço me leva e vai ver. Se não soubesse cozinhar, serviria ao mesmo, ao menos, para arrumar a casa, lavar a roupa. Quanto quer ganhar? O moço é que sabe. O que quiser pagar? Vamos ver primeiro o que você sabe fazer. Depois acertamos o ordenado. Lhe serve? Para mim, o que o moço disser está bom. Então pegue sua trouxa. Ela riu novamente, mostrando os dentes brancos limados. Ele estava cansado, já começava a achar que tinha feito uma besteira. Ficara com pena da sertaneja. Ia levar um trambolho para casa. Mas era tarde para arrepender-se. Se pelo menos soubesse lavar. O segundo trecho fala do encontro entre o coronel Ramiro, que é a autoridade da cidade, e um dos seus aliados políticos, que vem ter uma conversa. O tempo chegou. Voz me ser, não quer se dar conta, diz o aliado. No tempo da gente não tinha cinema, os costumes eram outros. Tão mudado também, é tanta novidade que a gente nem sabe para onde se virar. Antigamente, para governar, bastava mandar. Cumprir compromissos com o governo. Hoje não basta. Voz me ser, cumpre com o governador, é seu amigo. Por isso, não fica mais respeitado. O povo não quer saber. Quer governo que atenda suas precisões. Por que seu mundinho está dividindo? Tem gente com ele. Por quê? Porque ele está comprando gente, oferecendo mundos e fundos, e tem sujeitos sem vergonha, que não cumprem seus compromissos. Me desculpe, seu coronel, não é isso, não. Que é que ele pode oferecer e voz me ser, não pode? Lugar em chapa, influência, nomeação, prestígio, voz me ser, pode mais. O que ele oferece e está fazendo é governar de acordo com o tempo. Governar? Desde quando ganhou eleição? Nem precisa ganhar. Abriu rua na praia, fundou jornal, ajudou a comprar os marinetes, trouxe agência de banco, engenheiro para a barra. Que é isso? Não é governar? Voz me ser, manda no intendente, no delegado, nas autoridades dos povoados. Mas quem está governando, já faz tempo, é mundinho Falcão. Por isso vim aqui, porque uma terra não pode ter dois governos. Saí do meu canto para falar com voz me ser, se isso continuar, vai mal suceder. Já começou. Voz me ser, mandou tocar fogo em gazeta, quase matar um homem de voz me ser em Guaraci. Isso foi bom no outro tempo, não podia ser de outra forma. Para hoje, é ruim. Por isso vim lhe falar. Bati palmas na porta da sua casa. Para que coisa vir me dizer? Que só há um jeito de arrumar a situação. Um só. Outro eu não vejo. E qual é? Me diga. A voz do coronel soava ríspida. Agora pareciam quase dois inimigos face a face. Sou seu amigo, coronel. Voto em voz me ser há 20 anos. Nunca lhe pedi nada. Só uma vez reclamei. Eu estava com a razão. Venho aqui como amigo. E eu lhe agradeço. Pode falar. Só há um jeito. É entrar num acordo. Quem? Eu? Com esse forasteiro? O que é que pensa de mim, coronel? Não fiz acordo quando era moço. E corria perigo de vida. Sou homem de bem. Não é quando estou para morrer que vou me dobrar. Nem fale nisso. Então. Esse é um livro extremamente interessante. que retrata de uma maneira muito interessante a sociedade iliense e, por tabela, a sociedade brasileira. E, como eu disse, o livro tem uma mensagem otimista. Uma mensagem de que, apesar de todas as dificuldades, o progresso chega. E retrata, comparando essas duas histórias, que é a história privada do amor de Nassib e Gabriela. E essa história pública da disputa pelo governo de Ilhéus, traçando esse paralelo, ele mostra como que esse progresso das sociedades acaba chegando. Eu acho que essa mensagem de progresso, essa mensagem de que as coisas vão para frente, é uma que a gente está precisando de ouvir nesses tempos conturbados. Bom, até a próxima leitura.